Eu vou com a Camila Rodrigues, que tá lá no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente. Pessoal, lá as gêmeas siamesas Valentina e Eloá foram separadas, passaram pela cirurgia de separação, né, feito pelo doutor Calil. 15 horas de cirurgia, Camila. As menininhas, como é que elas estão nesse momento? Você que tá desde cedo aí acompanhando. Boa tarde. Oi, Branquinho. Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando. A gente aqui ao vivo, exatamente 15 horas de uma cirurgia de alta complexidade, porque as meninas compartilhavam vários órgãos vitais. Elas eram unidas pelo tórax, abdômen, bacia, compartilhavam o fígado, as genitálias e também os intestinos grosso e delgado. Então, uma cirurgia de alta complexidade. Pra gente ter uma noção, uma ideia do tamanho desse procedimento, 60 profissionais, entre médicos e enfermeiros, participaram desse procedimento, que, segundo eles, foi um sucesso. O doutor Zacarias Calil, que foi o chefe dessa equipe, deu uma coletiva mais cedo e falou pra gente que é considerada uma cirurgia, sim, de sucesso, porque é uma cirurgia de alta complexidade, né, muito delicada. Essas meninas já estão sendo acompanhadas aqui pelo Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, onde a gente fala ao vivo neste momento. Há cerca de dois anos elas chegaram a colocar os extensores, né, pra ampliar ali a pele, pra elas conseguirem passar por esse procedimento. O procedimento acabou na madrugada, né, meia-noite e pouquinho, que a Eloá saiu do centro cirúrgico. Primeiro saiu a Valentina, por volta das 11 horas, depois a Eloá saiu meia-noite e cinco, mais ou menos. Elas foram direto pra UTI, onde continuam neste momento. A gente recebeu o boletim médico delas, que foi divulgado às sete horas da manhã. E nesse documento consta que elas estão em estado grave, respirando com a ajuda de aparelhos, estão entubadas, sedadas, né, totalmente em repouso. E este também é uma etapa, o Branquinho, muito delicada, que é o pós-operatório. O foco é deixá-las totalmente estáveis pra ir acompanhando, já que daqui a três semanas elas devem retornar ao centro cirúrgico pra fazer um novo procedimento, que é melhorar o fechamento ali do tórax. Daqui a pouco a gente vai entrevistar o chefe, né, dessa equipe grandiosa que comandou essa cirurgia, que é o doutor Zacarias Calil. Essa aqui é a 22ª cirurgia dele, de separação de gêmeos siameses. A gente sabe que a gente tem uma equipe, né, que é referência nacional e mundial na separação de gêmeos siameses. Foi a primeira vez que esse tipo de cirurgia foi feito aqui no ECAD, no Hospital da Criança e do Adolescente, porque anteriormente era feito pelo antigo materno infantil, uma cirurgia de muito sucesso. Claro, agora a gente torce bastante pela recuperação dessas meninas. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes sobre essa cirurgia, Branquinho. É, Camila, agora o ECAD com a estrutura melhor, né, a gente vai acompanhando imagens ali do transporte das meninas. Parabéns pro doutor Zacarias Calil, que como você disse é um trabalho referência não só nacional, mas mundial, que ele e a equipe toda dele fazem com maestria. Inclusive tem um vídeo, coloca na tela por favor, ele já antes dele passar a entrevista com a gente aqui, tem um vídeo que ele já gravou antes, põe na tela por favor. Às 19 horas e 38 minutos nós conseguimos fazer a cirurgia de separação. Então as meninas já se encontram com os corpos separados e agora nós vamos dar início ao processo de reconstrução. Conseguimos fazer a cirurgia de separação. Então as meninas já se encontram com os corpos separados e agora nós vamos dar início ao processo de reconstrução. Uma outra equipe, né, de cirurgia plástica, ortopedista, urologias. E quer dizer, então é mais um procedimento aí que eu calculo que nós vamos demorar um bom tempo aí, de quatro às cinco horas, né. Nós estamos desde as oito horas da manhã, né, trabalhando com esse processo todo aí de cirurgia, anestesia, mas graças a Deus nós conseguimos. Agora é uma outra etapa que vai ser também bastante difícil. Tivemos várias outras intercorrências que os exames não mostravam, né. Mas como é uma equipe muito experiente, já temos experiência com nesse caso, como em outros casos, pra nós não foi nenhuma surpresa, mas sim algumas intercorrências que realmente demoram um pouco mais pra que a gente possa, né, identificar anatomicamente e tratar da melhor maneira possível com toda a segurança. Muito bem, muito bem. Camila, qualquer novidade direto aí do Hospital da Criança e do Adolescente, você pode chamar que a gente faz o link direto contigo. Valeu, obrigadão.